Mas, você quer as igrejas de casa? Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Você é mais responsável por... ... ... ... ... Ó, Filipe tem uma técnica aí, olha. Olha a Filipe pra frente. Jesus, Jaciara. Jaciara é boa. Jaciara, eu quero ver você agora. É. Agora é. E aí ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.